Assassin's Creed Shadows, quando foi anunciado, foi uma das maiores discussões da internet esse ano. Um jogo que se passa no Japão, onde controlamos dois personagens, o Yasuke, um homem negro que usa muito mais a sua força e tem habilidades não assassinas, e a Naoe, que é uma japonesa nata, que é a verdadeira assassina da história, com toda a sua movimentação e o fato dela ser focada no stealth e ser silenciosa. Uma parte das pessoas defendeu a aparição do personagem e argumentou que ainda temos a Naoe como protagonista. E que Assassin's Creed não é sobre precisão histórica, exatamente. O outro lado questionou uma tentativa de colocar uma agenda progressista no Assassin's Creed e que o Yasuke não era verdadeiramente um samurai. Essa discussão percorre a internet e até agora continua percorrendo, mas independente do lado que você ficou, pra Ubisoft, essa divisão é uma das piores coisas que poderiam acontecer. Dividir o público pra uma empresa como a Ubisoft, que visa o máximo de pessoas jogando seus jogos, é um verdadeiro pesadelo. E isso é visto em diversos jogos dela. Por exemplo, eles tem em maioria jogos de mundo aberto, que são jogos que chamam a atenção de um público geral, por ser simplesmente mundo aberto. Mas, por exemplo, caso esse mundo aberto for algo que deixe você cansativo, ou seja longo o suficiente, e você não tem tanto tempo pra investir num jogo da Ubisoft, ela também pensa nesse caso. Ela coloca em jogos, por exemplo, microtransação, que vão acelerar o seu tempo dentro daquele jogo. Precisa de mais XP? Por que não comprar mais na Helix Store, por exemplo? Precisa de mais algum recurso? Helix Store. Você tem tudo de atalho pra deixar o seu jogo o mais fácil possível pra qualquer pessoa jogar. Embora aparentemente ela tá abandonando meio que esse modelo de microtransação, a Ubisoft fará de tudo pra conseguir o máximo de público em seus jogos. E isso não seria diferente com Assassin's Creed Shadows, não é mesmo? Mas tem uma coisa que todo mundo vai gostar, cara, sabe o que que é? É a nossa querida Alura. A Alura é a maior plataforma de cursos do Brasil. E, meu amigo, é muito curso que tem lá, e uma diversidade gigante de cursos, desde programação, data science, edição de vídeo, e só você olhar lá que você vai ver que tem um monte. E eu sempre falo aqui, cara, que ela tem uma coisa que é maravilhoso, que é o fato de que com apenas uma mensalidade você tem acesso a todos os cursos que estão lá na plataforma. Entra lá agora e vê tudo que tá lá, tudo que o Sol toca lá, você com apenas um plano, você consegue acessar tudo. Então você vai acessar todos os cursos. Se você fez um curso e não gostou, testa outro lá. Se você tá iniciando, procurando uma carreira, se você tá buscando uma especialização pra melhorar na sua área, também você encontra tudo lá. A Alura também tem ali a Lure, que é uma inteligência artificial que auxilia você a buscar o curso que você acha que mais cabe ali, né, pro seu perfil, por exemplo, tá? Lembrando sempre que se você clicar no link que está aqui embaixo, na descrição, você vai ganhar um descontinho lá na sua primeira matrícula. Então vai lá dar uma olhada, cara, que vale muito a pena. É uma baita plataforma, cara. Vai lá. A Ubisoft precisa tentar reaver os fãs de Assassin's Creed Shadows. E pra isso, ela precisou adiar o jogo pra tentar abraçar esse público de volta. E também o público descrente da empresa. Será que ela vai conseguir? Ou ela entra lá naquele lema, quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém? Star Wars Outlaws foi um grande título lançado pelo Ubisoft esse ano. Entretanto, ele não atingiu as expectativas, vendendo aí supostamente apenas 1 milhão de unidades em um mês em todas as plataformas. E a Ubisoft se viu na necessidade de emplacar o Assassin's Creed Shadows a qualquer custo. Esse jogo não pode dar errado. Alguns meses após o anúncio do Shadows, a Ubisoft já tinha visto a recepção mista e negativa do jogo. E ela precisava de alguma forma tentar reaver um pouco dessa confiança. Foi então que no dia 23 de julho, ela demonstrou a primeira preocupação nítida ali pra gente. Quando ela fez um comunicado público sobre isso. Desde o anúncio do Assassin's Creed Shadows, recebemos muitas reações positivas, mas também algumas críticas de vocês, nossos jogadores japoneses. Nós compartilhamos sua paixão por história e respeitamos profundamente seu cuidado pela integridade cultural e histórica do seu patrimônio histórico. Colocamos um reforço significativo em garantir uma representação imersiva e respeitosa do Japão feudal. Porém, a nossa intenção nunca foi representar nenhum de nossos jogos de Assassin's Creed, incluindo o Assassin's Creed Shadows como representação factual da história ou de personagens históricos. Assassin's Creed Shadows é, em primeiro lugar, desenvolvido para ser um jogo de entretenimento que conte uma ficção histórica engajante e ambientada no Japão feudal. A Ubisoft pede desculpas por alguns elementos de materiais promocionais terem causado preocupação dentro da comunidade japonesa. Essa mensagem não foi tão bem recebida, nem pelas pessoas que ficaram mais ao lado do Yasuke, chamaram a Ubisoft de arregona por isso, e as pessoas que haviam criticado o jogo simplesmente rebateram. Alguns tentaram concordar, mas os outros zombaram da mensagem da Ubisoft. Mas ninguém mudou a sua visão prévia, seja positiva ou negativa do jogo. O tempo passou, Outlaws então saiu, e foi o que foi. Um jogo ok, com muitos bugs. Bugs para quem comprou para jogar dias antes, que não podiam continuar o progresso, tendo que resetar o jogo do zero, faltava mais polimento para o jogo e etc. E com a recepção também mediana do Outlaws, a Ubisoft decidiu adiar o Assassin's Creed Shadows, e esses foram os motivos iniciais da empresa. O Assassin's Creed Shadows agora será lançado em 14 de fevereiro de 2025. Embora o jogo esteja completo, os aprendizados do lançamento do Outlaws nos levaram a fornecer tempo adicional para polir ainda mais o título. E isso permitirá que a maior entrada da franquia cumpra totalmente sua ambição, principalmente cumprindo a promessa da nossa aventura de protagonista duplo, com Naoe e Asuke, trazendo dois estilos de jogo muito diferentes. A luz dos desafios recentes, reconhecemos a necessidade de maior eficiência e de encantarmos os jogadores. Como resultado, além das primeiras ações importantes de curto prazo realizadas, o Comitê Executivo está lançando uma revisão com o objetivo de melhorar ainda mais a nossa execução, principalmente na abordagem centrada no jogador, acelerar o caminho estratégico em direção ao modelo melhor, em benefício dos nossos acionistas e stakeholders. E falou também, voltou a reafirmar, né, aquilo que elas falaram no passado. Quero reafirmar que somos uma empresa que prioriza o entretenimento, criando jogos para o público mais amplo possível, e o nosso objetivo não é empurrar nenhuma agenda específica. Continuamos comprometidos em criar jogos para fãs e jogadores que todos possam desfrutar. Mas esse é o único motivo do Assassin's Creed Shadows ser adiado? Aqui entramos em algumas alegações feitas pelo Tom Henderson, um insider que tem bons contatos com a indústria, inclusive ele é o dono do insidergame.com. A primeira é que as pré-vendas do Assassin's Creed Shadows acabaram sendo menores que o do Valhalla, e isso já deu uma preocupada na Ubisoft. Também um dos motivos é a questão de como endereçar o jogo da forma mais fiel para a cultura japonesa. Ou seja, eles pretendem mudar um pouco da história do Yasuke, e como ele vai ser retratado no jogo. Mudanças em detalhes da arquitetura, mantendo o visual mais fiel, porém ainda coerente dentro do universo de Assassin's Creed. Ou seja, teremos mudanças no Yasuke. Não sabemos se eles vão diminuir o tempo do Yasuke aparecer, se são algumas mudanças gerais e polimentos, mas haverão. Uma coisa que aconteceu também, antes aí mesmo do jogo ser anunciado, é que, aparentemente, especialistas em história do Japão, acabaram sendo chamados para o projeto tarde demais, mais tarde que o esperado. Além de ter falta de comunicação entre as equipes, e até corte em processos para tentar fazer o jogo mais rápido, cumprindo assim as datas de lançamento. Aquele clássico da marruchada no jogo. Problemas de bugs, como relatados no último relatório. E existem mecânicas que ainda faltam ser incorporadas na melhor forma. Ou seja, o jogo ainda estava bem cru. Então podemos ver que existem inúmeras coisas sendo mexidas em Assassin's Creed Shadows. Alguns dizem que irão diminuir o papel do próprio Yasuke no jogo. Eu não duvido que, se não fosse pelo tempo, a Ubisoft poderia seriamente considerar em tirar o personagem, ou ter colocado ele de forma muito secundária com medo das recepções. Mas não tem tempo para isso. Mudar um protagonista é algo que existe muito esforço, e é quase reconstruir parte do jogo. Mas tem uma coisa. Eu acredito que se o Assassin's Creed Shadows tivesse saído sem essa polêmica toda, ele talvez ainda não seria tão bem recebido e vendido assim. Isso vem muito também da imagem que a Ubisoft construiu dela mesma com o passar dos anos. Onde muitos dizem que os jogos da Ubisoft no lançamento é algo que deve ser evitado. Se você entrar em anúncios de jogos da Ubisoft, é o que você vai mais ver em comentários. O fato é que Assassin's Creed Shadows é um título muito importante para a Ubisoft, e ela precisa deixar o mais polido possível. Ela precisa fazer as pessoas terem o menos número de argumentos negativos com esse jogo. Com mais aspectos positivos, menos negativos. Então, ela planeja remover os bugs, remover o Season Pass, dando uma DLC de graça para os jogadores que comparem antecipado, esses tipos de agrado que podem ajudar a promover mais positivamente o seu jogo. Só que nada disso adianta se ela vai lançar juntos de Monster Hunter Wilds e Ghost of Yotei. Difícil, Ubisoft.